Porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Ah, agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com dois, com três ministros. Aí a gente faz um dois a um. E o que deixa de fora desse seu mau sentimento? Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, V. Exª aqui, fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. V. Exª não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para V. Exª é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma, nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma, nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mau secreto. É uma coisa horrível. V. Exª nos envergonha. V. Exª é uma desorra para o tribunal. Uma desorra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. V. Exª sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós termos que conviver com V. Exª aqui. Não tem ideia. Não tem patriotismo. Está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. Uma vergonha. Constrangimento. É muito feio isso. Isso é o Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. A suspensa ou não está? Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Peça a sessão, peça a sessão. Não de minha parte e não por minha parte haveria isenção de responsabilidade, mas após o julgamento do Supremo surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Eu cito nesse sentido entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo por Fernando Abrúcio em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. diz a chamada da matéria. A pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e o Congresso não deu suporte ao STF, diz o pesquisador. Permite, ministro André? Permito. O Abrúcio é jurista? Não. Ah, não, só para que conste nos anais. Mas cito também o Fernando Capês, no consultor jurídico, que foi colega de V. Exª. E, à época, deputado, candidato a deputado pelo partido do presidente. E cito Valdo Cruz, aqui ele não faz referência a nenhum jurista. Também não jurista. Não, não é. Mas ele diz o seguinte, salvo que a gente vai dizer que seja fake news. Podemos até dizer. Levando em conta quem está sendo julgado, é possível. Diz Valdo Cruz, apesar de condenação correta, pena aplicada à Silveira pode ter sido pesada. Avalia parte do STF. Não sei que parte é essa. A minha avaliação foi feita nos autos. Então, não toquei nesse assunto. Ministra Carmen tem razão nas suas preocupações e, em momento nenhum, divirjo nesse aspecto. Acho que esse é um ponto comum. Sei dos preconceitos. A palavra ao ministro André. Não da mesma forma, mas segmentos religiosos também sofrem preconceitos. Não estão percebidos. Principalmente os de matriz africana. Principalmente. Não são os evangélicos que sofrem, não são os católicos. Os católicos também vão sofrer a vida inteira. Agora, no Brasil, a religiosidade, os cultos são os de matriz africana. Na estela exatamente dessa cultura. Então, eu entendo e me solidarizo e sinto a dor dessas atitudes preconceituosas. Permita-me apenas fazer um registro final dos meus mais profundos respeitos à comunidade negra. Nós somos um só povo, uma só raça, uma só nação. Mas apenas para dizer, ministro André, e aí como uma das iguais brasileiras de um só povo, que nós mulheres, os negros, os indígenas, os deficientes, entre tantos outros, somos parte deste povo, que não é um só. Porque a Constituição garante a igualdade na forma. Mas é uma construção permanente e pode ter certeza que quando eu digo que a gente sofre discriminação, é um sofrimento na nossa dignidade. Somos mesmo um povo com muitas desigualdades. Há uma tentativa republicana de cumprimento da norma eleitoral, na busca de pessoas do gênero feminino que se dispõem a se candidatar. E ali se tem aquela senhora do centro de uma cidade pequena que vende o milho e que todo mundo a conhece. É uma figura quase que folclórica na cidade, querida por todos. E os partidos a disputam e a convidam para participar do pleito. A partir do momento que ela se filia, há um completo abandono do diretório municipal em relação à candidatura. Eu acho que devemos ter uma empatia porque não é fácil para uma mulher do povo, simples, se candidatar e ter nove votos numa cidade dessa. Eu entendo quando V. Exª afirma de uma forma que soa para nós mulheres quase paternal, dizendo É preciso que tenha empatia? Não. É preciso que tenha educação cívica para todos os cidadãos brasileiros igualmente participarem livremente, autonomamente, com galhardia das campanhas eleitorais da vida política de um país. Porque nós mulheres sabemos exatamente o que é ser tratado em desvalor. Não é desvalorizando e achando que mulheres são coitadas, porque coitadas não somos. Somos pessoas autônomas, igualmente, em condições iguais ao dos homens. E por isso, quando se fala que o partido abandonou, como outrora dizia, se o marido abandonou a coitada, não tem coitado, não. Muitas vezes coitados são homens e ninguém assim considera. A desigualdade, ministro, está nesse tipo de tratamento. Nós não queremos, não somos nem silenciosas, nem silenciadas, nem coitadas. A desigualdade, ministro, está nesse tipo de tratamento.